E aí galera, tudo certo? Cross aqui pra mais um vídeo galera, vamos lá começando mais um Virgão Aquele jogo onde nunca ninguém tocou em uma mulher, onde nunca ninguém irá tocar em uma mulher Aquele jogo de Virgem, aquele jogo gostoso, aquele Virgão maroto nosso de cada dia Que é o Virgem Craft, senhoras e senhores, voltamos aqui no nosso mundão e olha só o que eu estou segurando Eu estou ostentando, eu estou portando diamante, picarreta de diamante galera, consegui, consegui fazer Vocês estavam me falando pra fazer logo que isso ia me ajudar muito e realmente ajuda demais a picarreta de diamante Então eu tenho espadinha e tenho picarreta e tenho também o como, olha lá, coletão, torço Tá ligado né, o bagulho tá ficando ousado aqui, o Virgão tá ficando monstro Então é o seguinte rapaziada, hoje a gente vai continuar, deixa eu cair aqui, isso E hoje a gente tem comida Então hoje a gente vai continuar galera lá, o nosso farol, beleza? Eu tinha parado, ontem à noite saiu um aviso né, só que eu nem fiz nada no Virgão, era só um aviso mesmo E bom galera, vamos lá Eu quero mostrar pra vocês, e tá pegando fogo em tudo aqui bicho, eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver isso aqui não Vocês falaram pra mim colocar bloco de carvão Eu tenho bloco de carvão, ah sim galera, eu tenho mais umas coisas aqui ó, que vocês falaram pra mim usar Eu tenho vidro preto e eu peguei muita lã, muita lã branca, tá? Eu não tenho como tingir porque eu não tenho mais flor, não tenho nada, mas vai ser lã branca mesmo com vidro preto lá no farol E bloco de carvão, como é que faz bloco de carvão? Não tenho a menor ideia Deixa eu ver aqui Acho que eu não posso fazer né, acho que eu tenho que ir lá na... Ó, lã preta, lã vermelha Eu tenho que ir lá na mesa de trabalho Vamos dar uma olhada lá? Vocês falaram que se eu colocar bloco de carvão ali eu não vou ter mais esse problema Ué, onde tem uma mesa de trabalho aqui? Ah cara, puta que pariu, os estagiários não colocaram nenhuma mesinha de trabalho aqui? Estagiário, né? Vai esperar o que de estagiário? Aqui, beleza Show Agora eu preciso aprender a fazer bloco de carvão Eu não tenho a menor ideia de como se faz bloco de carvão Sem sacanagem Será que é só ir lá na fornalha? Aqui, pera, lã preta, argila Não Ué Argila tingida Lã, não quero lã Palha de vidro Não Não Ah galera, deixa aí nos comentários como é que faz bloco de carvão Que aí eu faço no próximo episódio Beleza? Deixa eu só ver o negócio ali na fornalha Rapidão Eu não tenho a menor ideia de como faz bloco de carvão, cara Que coisa estranha Deixa eu ver aqui Ó, eu posso fazer o que? Ingrediente E Isso aqui E aí, vai acontecer alguma coisa? Não Bom, não sei Depois eu vejo isso aí então, eu tento consertar lá Senão vai pegar fogo no nosso Pac-Man inteiro Eu vou ter que quebrar então uma parte do Pac-Man, cara Porque Olha lá Pior que eu não alcanço lá Puta que pariu Pegando fogo, bicho Como é que apaga isso aí, meu filho? Eu vou ter que fazer um pirocão aqui nervoso Nervouser Ih, eu não consigo colocar aqui Puta que pariu, hein Só me dá trabalho Só me dá trabalho O Didi vai inventar de fazer essas merda aqui, ó Aí que acontece Isso aí, ó Tem que ficar me dando trabalho pra apagar fogo de estagiário Porra Vamos lá Eu vou ter que quebrar essa parte aqui, galera Do Pac-Man Até o dia de consertar, tá? Depois eu Aí Pronto Depois eu arrumo Pulta vida, hein Nossa, picarreta aqui de diamante Pô, dá nem graça da pedrinha, viado A outra eu ficava lá dois anos pra quebrar as pedrinhas A picarreta aqui é muito boa Postei Like Ótimo Beleza Pelo menos, né Já apaguei o fogo, ó Tem mais fogo ali Mas aquele ali acho que não vai se espalhar não Bom Vamos lá no fundo Senão a gente vai ficar aqui Porra, o dia inteiro apagando fogo, né viado Eu não sou bombeiro, não Vamos lá Vou mostrar pra vocês, né Eu falei que ia terminar as paredes E eu fui um pouquinho além, tá, galera Eu fiz um pouquinho mais Só pra gente chegar aqui E já ter esqueminha Ó Eu terminei as paredes aqui do farol, tá Não vai ser o farol, farol Vai ser o farol Beleza Ó, tá tudo terminado Olha lá, ó A gente precisa fazer o chão O piso E a gente precisa fazer a plataforma pro navio que vai ficar aqui do lado Beleza, galera Então O que a gente pode começar fazendo Eu quero começar a fazer isso aqui A borda Eu quero continuar essa borda aqui Pra nego não cair, né Tá ligado como que é nego aí A bunda cai mesmo Ó Terminar aqui Foi Agora vamos continuar essa borda aqui Suverjão E ao Mais uma estrutura aí Clicando Like Like, like, like Aê Show de penhota Agora a gente fecha aqui Ó Fecha Fecha aqui Foi Bom, beleza Então A gente vai ter que ficar Tem que fazer isso aqui Eu tenho que ir subindo Eu já deixei marcado aqui Eu tenho uma ligeira ideia Porque assim Não tem como o farol ser quadrado Mas assim É Aí eu marquei aqui Mais ou menos Pra ficar meio arredondado Não completamente Vai ficar meio arredondado Ó Aqui E aqui Beleza Beleza Aí Vamos aqui Show Aqui Aqui Agora vamos indo E a parada é essa mesmo Galera É ir fazendo aqui Conforme Conforme Aqui não Aqui não Aqui eu fiz cagada Aqui eu fiz Né Caquinho Entendeu? Aí a parada é ir subindo aqui Conforme O que foi O que foi Marcado Né Vai dar um trabalhinho Vai dar um trabalhinho Mas Ah Outra coisa que vocês me falam muito É pra mim não fazer tudo de pedra Mas vou fazer do que então galera Deixa aí nos comentários Deixa eu pegar aqui a lã Será que vai ficar zoado Colocar uma lã branca aqui agora Tipo Uma faixa Vai Vai ficar muito feio Deus me Deus Chega tudo aí E vidro preto Deixa eu ver Ah Vidro preto pode ser que fique interessante Né Vamos fazer uma linha só de vidro preto Pra ver Vai ficar tudo preto e amarelo Caralho Que loucura Vamos lá Aqui 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 Você 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 Quem lembra dessa aí Nossa Desenterrei Caralho Na moral Iau Vamos lá Então galera Pra próxima estrutura Me falem qual material Vocês querem que eu use Porque vocês reclamam Não falam que eu só uso pedra em tudo Pô Só você usa pedra Galera Eu sou lube Eu sou virgin craft Então né Aí beleza Agora vamos meter pedregulho em cima Yeah Ah ficou bonito pra caralho Que isso rapaz Mas o que que é isso rapaz Ficou bonito demais Deixa eu ver aqui Agora eu tenho que ir sem cair né E sem errar também De preferência Só não pode quebrar o vidro Porque né Tá ligado Que se quebrar o vidro Já era Não pega de volta Tá vendo aqui ó Moral Moralzinha Com cuidado Pra não cair Pra não machucar Isso Isso É essa fera aí meu Aí Vambora Aqui 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 Vem 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 E vem Foi Bom beleza Agora o que que a gente faz Vamos diminuir Certo Fazendo isso aqui ó Ó Ó Tá vendo aqui Vamos fazer por dentro Que aí vai dar uma diminuída na estrutura Vai dar uma afinada Sacaram? Ó Ó Aqui Agora É meio difícil É meio difícil Mas vamos conseguir Ó Aqui Isso Sem cair né Tudo isso De preferência Sem cair Pra né Porque se não cair também Não sou eu né Tem essa também Vocês estão ligados Eu sempre caio Subi aqui Foi Agora aqui Agora aqui Agora aqui Não Não é assim Aqui Agora fecha tudo Aqui Isso garoto Oh yeah Foi E agora Né Tem que finalizar Aqui Aqui E aqui Aqui E rapaz E tem que terminar ali ainda também Vou pular aqui Vou pular aqui Opa Beleza E ali ó Ih não Pera aí Merda hein Aqui ó Ebra esse filha da puta aí Aí Isso garoto Ali 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 E é Bora Aqui E aqui Não Pera Esse aqui não tem Né Isso Esse aqui não tem Na verdade tem Né Que eu tenho que fazer os dois aqui Isso Pera Ih Deu merda aqui É Deu merda aqui O que eu fiz de errado Não Pera aí Deu merda não É Agora sim A gente tira esse aqui Não Ih rapaz Calma aí Ah não Ah Agora sim É Agora sim Ai ai Bom Então já temos aqui a entrada Deixa eu ver como é que tá aqui debaixo Ó Aí sim hein galera Yeah Agora É o seguinte 19 Não vou fazer essa piadinha Pera Deixa eu ver Ok Ah Vamos fechar aqui Aí Agora Como é que vai fazer essa escada hein Como é que faremos Essa escada Deixa eu ver Como é que tá de longe Ó Tá vendo que tem uma estrutura ali ó Tô achando meio Tô achando tortinha hein Deixa eu ver Deixa eu olhar daqui Ah não Até que não tá tão não Achei que ficaria mais Ah tá Só Só essa É que eu fiz um quadrado Depois eu fiz um redondo em cima Né galera O certo era fazer Todo Na estrutura certa Né Mãs Mãs Deixa eu ver Tá bem Aqui ó Essa ponta aqui Tá bem tortinha Não é que tá tortinha É que assim Tá em cima do quadrado Da estrutura embaixo Entendeu Então Obrigados Bom beleza É o que eu falei Né Não é um farol Porque o farol ele vai no alto E fica aceso Isso aqui é meio que uma cobertura Pra que a gente possa ir Né Pra que a gente possa descer Deixa eu fazer uma esquema aqui Pra mim subir lá de novo Então Vamos fazer com vidro Né Tetão de vidro Aí Tomara que dê pra tampar Tudo Tetão de vidro Eta Tetão de vidro Não há Não Eu tô perdendo vidro já Tá vendo Burrice Tudo isso porque Burrice Vamos 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 Yeah Yeah Calma Yeah Aqui em cima Dois Vocês aqui Vocês aqui Ih rapaz 21 Será que vai dar pra terminar aqui? Sim Ih rapaz Ih galera Será? Eu perdi dois também Quer ver? Vai faltar dois Só porque eu quebrei aqueles dois Ó Sete Não vai faltar bem mais Ih rapaz Faltou hein Bom beleza Depois eu faço mais 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 vidro Não tem problema não É esse aqui Eu não tenho ideia De onde eu tô Do que eu tô fazendo Meu Deus Calma Tá Desci Cadê a piroca que eu levantei ali? Aqui ó Beleza Então já temos a estruturinha Certo? Ali é vidro Ali em cima Show Agora Tem uma portinha Tenho Beleza A gente pode fazer isso aqui Olha a portinha Oh yeah Oh yeah Galera Deixem sugestões aí Ó Vão deixando sugestões aí Na real Não tem outro tipo de porta não Vou deixar essa aqui por enquanto Mas eu queria uma outra porta Ficou meio estranho Nossa Beleza galera Vamos fazer o seguinte agora Vamos abrir lá embaixo uma porta Pra que a gente possa sair né Dessa porra aqui Depois a gente vê de dia como ficou Vamos cair aqui Tomara que eu não morra Tomara que eu não morra Não morri Beleza Não morri Ok Comer 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 Importante Vamos fazer esse chão aqui Fazer o chão aqui Isso garoto O chão Da parada né Depois a gente Fica tranquilo Pra fazer o que quiser Deixa eu colocar um aqui Só pra mim subir E garoto Agora sim Agora é só Contornar a parada aqui Vamos lá Contornar E aí a gente faz uma portinha ali Pra sair pra plataforma Igual tinha no outro mundo Tinha uma plataforma E o navio Ficava do lado né Então É isso que a gente vai fazer aqui Vamos lá Aqui Aqui Opa 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 Véi Vamos indo hein galera Vamos indo Plataforminha de leve Ó Agora já é mais de boa Fica de pé aí filho Isso Cadê as predas Cadê as predas Cadê as predas Cadê as predas Peraí Aqui E o pior é que agora É que eu não tenho noção De que lado que é pra quebrar Isso que é interessante Aqui Não tenho noção Eita pessoal Do lado que é pra quebrar Beleza Vamo lá Vamo lá galera Vamo lá que a gente já vai finalizar Esse episódio aqui hein Mas pelo menos o bagulho A estrutura pra descer aqui Não é um farol não galera É A estrutura pra descer aqui Já tá pronto Eu vou fazer um farol redondinho Desde baixo né Porque esse daqui Eu fiz um quadrado Só pra ter uma escada Pra descer aqui Então não é um farol Beleza Ó Tem que tirar ó Tem que tirar umas rebarbas Que tá ali ó Tá vendo aqui Tem muita rebarba ali em cima Que eu não vou usar Tá tudo torto Tá vendo Então Daqui a pouco eu subo lá E tiro aquelas rebarbas ali Tá Agora é o seguinte É Eu vou quebrando aqui Pra ver As direções que eu estou Bom Aqui tem um monte de catar Ele no meu corpo nu E não é aqui É do outro lado Ó É aqui ó Correto Foi aqui Beleza Show Vamos só sair aqui ó Ó Só pra gente ter uma noção De onde vai ser a plataforma né Vamos já fazer assim ó Já vai ter uma noção boa De onde vai ser a plataforma Pra ir pro navio Aí Show Aqui tá bom Tá bom Trazer pra cá agora Aqui já vai ficar um quadradão Né No naipe Pra plata Aqui tá Tá bom Tá bom Aqui tá bom Vamos lá Vamos lá rapaziada Vamos lá Paciência Paciência Assim galera Pra terminar isso aqui Eu quero falar né Que eu falei ontem pra vocês Eu tô em fase de mudança Tá galera Então eu tô Eu tô me esforçando pra cacete Pra fazer os vídeos aqui pra vocês Porque Eu não sei se vocês já se mudaram Daí na casa de vocês Não sei como é Mas assim É É bem É bem É muito legal Mas é cansativo É Desgastante Entendeu Então Tem que resolver um monte de coisa E tal Então Foda Ó Isso aqui Beleza Aqui a gente já completou Agora vamos fazer pra esse lado aqui A gente finaliza o episódio Tá galera Vai lá dormir né Vamos ver como tá de dia A gente finaliza O episódio Beleza Vamos pra cá Só pra gente ver Até onde dá pra ir Deixa eu ver Eu acho que é isso aqui mesmo Se não for a gente quebra depois É arruma Entendeu Ou ou Põe mais pra lá O importante é construir galera O importante são as ideias Entendeu Vambora Vamos lá Vamos lá Cadê aqui mesmo Mais dois Eu acho que mais dois Mais um Yeah Eu acho né Vamos lá Vamos lá ver se é esse mesmo Vamos lá Só colocando aqui a paradinha Oh yeah Acho que é isso Oh yeah Deu certinho Então essa aqui Vai ser a plataforma Do navio Beleza Aqui a gente vai precisar Erguer mais um aqui do lado Esse lado aqui Ficou menor que aquele Bom Mas beleza galera Olha só O que a gente já tem aqui Yeah A plataforma gigante Já pra descer aqui Pro navio Galera Beleza Agora Fudeu Sabe por quê Porque eu não tenho a mínima ideia De como eu vou voltar Pra lá Eu vou ter que fazer isso aqui Calma Calma Já põe uma espadinha aí Porque os catarros Tá como ali Tão bolado Vai meu filho Caralho Carretinha Na mão Carreta na mão Pica tem que tá sempre na mão Né Essa é a lei da vida Vamos lá Subir aqui Foi 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 Vamos lá Vamos lá Vai acabar hein galera É pra acabar É tetra Vou subir aqui Um pirocão Pirocão nervoso É eu vou ter que tingir Essas lãs mesmo galera Deve jeito Tingir as lãs porque Tá ligado Tá ligado Oi Beleza Vamos dar uma dormidinha lá Tomara que não tenha nenhum monstro por perto Porque aí a gente não Não precisa É Não precisa Matar né Porque quando tem monstro por perto A gente não consegue A gente não consegue Dormir E aí fica Foda Cadê a porra da cama Aqui Tem uma cama Vamos dormir E aí vamos ver como ficou lá de dia A gente precisa tirar as rebarbas Né galera De dentro do Da estrutura E aí a gente A gente Faz Faz todo lá Vamos lá Tem Ó Tem Tem Deixa eu ver Como é que tá aqui Tem É A gente vai ter que fazer uma boa reforma dentro Tá galera Mas eu gostei Eu gostei muito do resultado Achei que ficou bem like Bem legal E Deixa eu Ó Se liga aqui Tá vendo A estrutura é legal Até sei Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu Falou E até mais